Hum, que banho gostoso! Já fazia tanto tempo que eu não tomava um banho, eu nem me lembro quando é que foi o último. Ai, agora eu estou bem enxerota porque hoje o dia vai ser mega especial! Eu não posso gritar porque alguém pode ouvir o que eu estou falando e eu não quero isso porque ninguém sabe o que eu vou fazer hoje, muito menos o Podenzinho. O Coringa não pode nem sonhar no que eu estou pensando em fazer, então eu tenho que falar bem baixinho. Eu preciso me arrumar pra eu ser a vilã mais bonita daquela festa! Ai, eu não posso falar alto, fala baixo, olha aqui na fala baixo! Você não vai para uma festa, você só vai ficar bonita porque hoje é o dia especial! Então você tem que ficar bem arrumada! Ai, eu acho que eu exagerei, mas não tem problema! Filão, são assim mesmo! Vocês gostaram da minha maquiagem? Eu achei que ficou magnífica! Agora eu vou retocar o meu batom, porque o batom vermelho é o símbolo da Arlequina! E colocar alguns acessórios, colocar o meu colar de pudim, porque ele é muito estiloso! E todo mundo fica com ciúmes quando eu estou usando ele! Olha, eu vou colocar o meu cinto, que é muito estiloso! E eu vou colocar assim, por cima da blusa mesmo! Porque vai ficar muito, muito fashion! Todas as vilãs vão querer tirar fotos comigo, porque eu estou muito linda! E é claro que eu preciso ter um sapato bem bonito! E eu vou sem meia, para ficar com bastante chulé! Uma boa vilã tem um chulé de morrer! Eu vou ficar igual a vocês que estão assistindo, cheio de chulé! Que eu tenho certeza que vocês todos também têm chulé! Aí eu vou ser a vilã mais bonita! E todos os vilões vão ficar atrás de mim! E é claro que o pudimzinho não pode saber, porque o pudimzinho vai ficar furioso! Ele é muito ciumento! Mas ninguém mandou ele namorar com uma vilã tão bonita quanto eu! E agora eu já estou pronta para ir à festa aí, escondido! Fala abaixo, Arlequina! Você não quer estragar a festa! Tchau, pessoal! Eu vou ir ao mercado! Só que não! O que foi que trancou essa porta? Eu quero sair! Eu odeio quando alguém tranca as coisas dessa casa! Eu não vou ficar aqui! Eu vou dar um jeito de sair! Trancaram, mas deixaram a chave! Quem é que tranca a chave desse jeito? Ai, eu vou pegar o meu taco e vou quebrar essa janela de uma vez por todas! Aí ninguém mais vai conseguir trancar essa porta! Eu vou abrir todas as janelas dessa casa! Nem que eu venha aqui destruir tudo! Arlequina, você tem que comer mais espinafre para conseguir abrir isso aqui com bastante força! Mãe! Ai, cadê meu taco? Cadê meu taco? Eu não posso quebrar! Porque se eu quebrar as coisas todas vão fazer o maior barulhão! E aí todos vão acordar e descobrir que eu estou tentando sair! Eu preciso pedir ajuda da Wendy! E aí ela abre tudo pra mim e eu saio! Ela só não pode saber aonde é que eu vou! Porque com certeza aquela pirralha vai querer ir comigo pra dançar e sambar! E ela vai querer ser o centro das atenções! Porque ela é uma humana e o mana nem pode ir nas festas dos vilões! Rápido Arlequina, acorda o Wendy! Somente o Wendy! Não acorda o Gabriel! Porque senão aquele boca de sacola vai contar tudo pro Coringa! E aí eu vou ter que ficar em casa! Wendy! O que foi Arlequina? O que você quer? Vem cá! Eu preciso da sua ajuda! Levanta! Rápido! Acorda! Mas cuidado! Não deixe o Gabriel acordar! Ai, tá bom! Vai! Tô indo! Wendy! Ah! Aonde que ela foi? Vou voltar a dormir! Ai, Arlequina! Por que que está tudo fechado e trancado nessa casa? Eu preciso sair e você precisa abrir as coisas pra mim! Ué! Está tudo trancado porque eu estava dormindo! E pra que que você precisa sair? Eu estou com dor de barriga! E preciso ir ao hospital! Com dor de barriga! Toda arrumada desse jeito! Você não me engana não, Arlequina! Pode falar a verdade! Onde é que você vai? Eu estou muito bonita mesmo, né? Eu sei! Muito obrigada pelo elogio! Eu vou em... Uma festa! Mas você não pode contar nada nem pro pudimzinho! E muito menos pro Gabriel! Porque ele é o maior fofoqueiro! E com certeza vai contar tudo pro pudimzinho! E aí eu não vou poder ir! Se você me ajudar a abrir as coisas... Eu prometo que deixe você ir comigo! O que acha? Opa! Eu nunca fui em uma festa dos vilões! É claro! Eu vou ficar quietinha! Não vou contar pra ninguém! E agora eu preciso me arrumar! Espera aí que eu já volto! Ai, tá bom! Não demora! Vai logo que eu vou ficar te esperando aqui! Eu vou pra festa com a Arlequina! E eu preciso estar vestida como uma vilã! E como os vilões são todos esquisitos... Eu vou me vestir assim! E aí eu vou colocar uma peruca verde! Pra ninguém me reconhecer! Eu vou ficar magnífica! Tenho certeza! Será que o Gabriel vai ficar muito bravo sem me descobrir que eu fui numa festa dos vilões sozinha e não chamei ele? Ah, talvez! Mas é uma perinha! Nossa, que barulho estranho! Será que a Wendy tá no banheiro se trocando? Eu tô escutando ela se trocando! Que barulho! Wade, faz pouco barulho aí! Eu tô tentando dormir! Eu não posso perder essa oportunidade de sair e ver todos os vilões que existem! Agora eu estou pronta! Vocês gostaram do meu look? Coloquem aí nos comentários pra eu saber! Estou pronta! Podemos ir! Uau! Até que você está bem arrumadinha! Gostei! Agora vamos! Porque eu já estou mega atrasada! Agora para destrancar tudo é só apertar este botão! O quê? Era só fazer isso! Ai, se eu soubesse eu não teria te acordado! Mas vamos! Wendy, siga todos os meus passos! E se comporta como uma vilã! Porque se algum vilão descobrir que você é uma humana, eles vão te levar para sempre! Vão te sequestrar e nós nunca mais vamos te ver de novo! Então, faça tudo o que eu fizer! Essa festa vai ser de arrasar! Tá bom! Eu vou ser a melhor vilã falsa de todas! O Gabriel só não pode descobrir! Anda rápido, Arlequina! Eu acho que eu fiz um barulho enquanto eu estava me arrumando! Uma hora depois... Ai, já faz um tempão que a Wendy não está aqui e ela estava fazendo barulho! Eu vou lá ver o que ela está fazendo! Wendy! Ela não está aqui! Ela também não está aqui no banheiro! Bom, eu escutei ela aqui fazendo barulho! Vou procurar ela pela casa! Wendy, onde você está? Na cozinha parece que ela também não está! E não tem nenhum resquício de que a Wendy estava aqui na cozinha fazendo alguma coisa para comer! Então, ela só pode estar na sala! Já faz muito tempo que eu dormi e eu não tinha visto a Wendy! Será que ela foi em algum lugar sem me avisar? Se ela fizer isso, eu vou ficar muito, 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 muito bravo! Porque isso não se faz! Essa janela está aberta! Será que ela foi em algum lugar? Onde que ela pode ter ido? Estranho! O Wendy nunca vai em algum lugar sem me avisar! O quê? Quem é você? Irmã do Coringa? Isso! Por que você não quer olhar para mim? Você está muito estranho! Você não usa vermelho! Você usa roxo, irmã do Coringa! Eu estou com shorts roxos! Espera aí! Vira para cá! Eu quero ver você! Ai, eu não quero ver você! Vem aqui! Vira, vira, vira! O Wendy! Oi! Mas onde você foi? No mercado! Eu fui no nosso mercado! E por que você está vestida de vilã? Você foi no mercado vestida de vilã? Você acha que me engana? Ai, é verdade! Tá bom! Eu estava em uma festa dos vilãs com a Arlequina! Ah, e você não me chamou! Ah, da última vez eu não te chamei! Da última vez que eu fui na festa, né? Mas tá bom! Então a gente está quites agora! Mas a gente tem que avisar onde o outro vai, né? Então, pessoal! Já vai deixando o seu like! Se você tem muita vontade de ir em uma festa dos vilões! Ai, mãe! Mãe! Ai, minha cabeça está doendo muito! O que está acontecendo comigo? Ai, mãe! Me ajuda! Eu preciso de ajuda! Ai, o que está acontecendo comigo? Ai, eu preciso de ajuda! Alguém me ajuda! Filha, o que aconteceu? Você está tonta! Você comeu alguma coisa? Não, mãe! Eu acho que eu esqueci! Ai, já sei! Vem aqui! Sente-se aqui! Que eu vou preparar uma comida deliciosa pra você ficar bem forte! E aí você nunca mais vai passar mal! Eu vou colocar cenoura, brócolis, vários legumes! Posso colocar chuchu e quiabo! Eu vou fazer uma sopa! Colocar frango e avestruz! Fica aí que eu já volto! Ai, minha cabeça! Ai, eu acho que não vai dar tempo! Eu preciso já algo pra agora! Eu acho que eu vou lá no banheiro lavar meu rosto! Porque a comida vai demorar demais! Ai, que tontura na minha cabeça! O que será que aconteceu? Eu acho que não foi a comida! Ai, minha cabeça! Estou passando mal! Eu preciso de ajuda! Ai, eu não deveria ter comido aquele chocolate que deu uma dor de barriga, uma tontura! Eu não sei! Eu vou lavar meu rosto pra ver se passa! Ai, não passa! Eu não deveria ter escondido dos meus pais que eu comi aquilo! Eu não deveria! Agora estou com dor de cabeça! Eu sempre devo falar pros meus pais! Porque agora eu estou passando mal! Minha cabeça está girando! Eu não tô conseguindo ver nada! Ai! Oi, filha da Arlequina! Você lembra de mim? Você me conhece? Eu sou a Wanda, da família Adams! E a minha família é muito pior do que a sua! Nós comemos ratos, baratas e todos os animais! Você não estava passando mal! Era eu tentando entrar no seu corpo! Esse seu corpo será meu agora! Ah, não! Não entre no meu corpo! Eu não deixei você entrar! Você não tem permissão! Por isso que eu estou passando mal! Deve por sua culpa! Você vai ver! Você é muito malvada! Eu sou uma vilã! Mas eu sou boazinha! Você não! Pai! Cadê a Arlequina? Vou pegar a Arlequina, o Coringa, o Gabriel e a Wade! Eles vão ver! Vou levar pros meus pais para minha família! A família Adams! A Lucy precisava ficar doente louco agora! Eu tenho um monte de coisa para fazer! E ela está fazendo eu perder tempo aqui fazendo essa sopa! Mas que bom que já ficou pronta! Agora eu vou levar para ela! O que é essa Arlequina? Tudo bem? Eu peguei o corpo da sua filhinha! Bandinha Adams! Essa não! O que você está fazendo aqui? Ai! A bandinha da família Adams está aqui! Essa é a pior família de todas! Ela é muito mais perigosa do que eu e o Coringa juntos! E qualquer vilão que eu já tenha lhe dado! Eu preciso dar um jeito nela antes que a família dela venha para cá também! Bandinha! Me diz agora onde é que está a minha filha! Ela está bem aqui! Eu peguei o corpo dela! Então você vai devolver agora mesmo! Eu já estou pronta para lutar com você! Você acha que você consegue me vencer? Eu sou a Arlequina e você conhece a minha reputação! Você quer lutar, Arlequina? Então vamos lutar! Ai! Essa não! Solta! Solta! Ai! Está doido! Bandinha! Mantei para você não mexer comigo! Na verdade você não falou nada disso! Mas pode ficar aí! Daqui a pouco nós conversamos! Não adianta fugir da Arlequina! Eu vou pegar em você! Vou pegar todos vocês! Eu sou da família Adams! E vocês vão ver! Eu preciso me esconder! Porque a bandinha da família Adams! Ela é terrível! Ela é muito forte! Ela está bem ali! Ela está vindo! Eu vou ficar aqui atrás do sofá! Que ela não vai conseguir me achar! A família Adams são os vilões mais fortes que existem! Eu preciso me livrar da bandinha! Antes que a família toda venha para cá! Mas eu não consigo fazer isso sozinha! Preciso... Arlequina! Ai! Ela está me chamando! Eu vou usar o meu rastreador para te achar! Rastreador? Eu nem sabia que a bandinha tinha isso! Eu preciso muito que alguém chegue para me ajudar! Finalmente eu cheguei em casa! A Wendy vai chegar só mais tarde! Mas a Arlequina e o Coringa estão aqui na casa! Ainda bem que eu não vou ficar sozinha! Ai, ai! Arlequina, Coringa, onde vocês estão? O quê? Quem é você aí? Você é a bandinha da família Adams? Sim! Que bom que você me conhece! O que você está fazendo aqui? Eu venho atrás de todos vocês! Por quê? Não, não! Você não pode vir atrás de nós! Isso não pode estar acontecendo, pessoal! Vocês não sabem! A família Adams é a pior família que existe! De vilões! Eles são muito mais malvados do que o Coringa e a Arlequina! Eu tenho que fugir dela! Ela está vindo atrás de mim! Por favor! Volte aqui, Gabriel! Por favor, não me faça mal! Bandinha da família Adams! Por favor, não me faça mal! Que barulho é esse? A Arlequina está ali! Ela escutou a Arlequina e acabou indo atrás da Arlequina! Eu tenho que me esconder! Pessoal, eu não sei o que eu faço! Será que eu ajudo a Arlequina? E essa não! O Gabriel chegou aqui fazendo maior barulho! Eu acho que ela me escutou e viu que eu estou aqui! Te encontrei, Arlequina! Ai, Bandinha! Eu não acredito nisso que você me encontrou! Mas fica tranquila! Eu vou continuar fugindo de você! Vou esmargar você! É, eu não duvido! Mas eu tenho algo melhor pra você! E se eu te entregar o Gabriel? O Gabriel, ele pode ser bem mais útil pra você do que eu! Não! Eu quero todos vocês! Eu vou embora daqui, mas eu vou chamar os meus pais! Porque eu não vou ficar perdendo tempo com vocês! Até amanhã! Arlequina! Arlequina! O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que eu estava escondida! Você apareceu e fez o maior escândalo! Como que ela veio pra cá? Afinal, a família dela mora muito longe daqui, Arlequina! Ela entrou no corpo da minha filha, da Lucy! Foi desse jeito que ela veio parar aqui! Com certeza, a Lucy comeu algum doce proibido! Porque a Bandinha não conseguiria entrar no corpo dela do nada! Então, isso foi um plano da família deles pra vir aqui pegar a gente! Afinal, eles são os maiores rivais de vocês! É, já sei! Foi a família Adams que mandou sequestrar você! Prender você, ô Coringa! Que tá fazendo vocês virarem bebê chorões! Eles não gostam nem um pouco de vocês! É verdade! Agora tudo faz sentido! E o pior! A Bandinha acabou de ir embora falando que vai trazer toda a família dela! Então, pessoal, já coloquem aí nos comentários se vocês querem conhecer a família Adams! É o dia de colocar meu plano em prática! Eu vou pegar um por um! Vou pegar a Wendy, o Gabriel, a Arlequina e o Coringa! Eles vão ver só! Eu vou fingir de coitadinha! Eu vou até chamar meus pais! Mas eu não preciso deles pra isso! Eu sou muito inteligente! Eles iam me chamar de emprestável! Mas eu vou conseguir sozinha! Não preciso deles pra isso! Ai, essa não! Parece que eu estou escutando a voz da Bandinha Adams! Mas ela esvoltou muito rápido! E agora ela vai trazer a família dela! Eu estou apavorada! Eles são os vilões mais perigosos que existem! Agora é a hora de encontrar eles! Eu vou colocar meu plano em prática! Eu vou fingir de doentinha! Só para eles irem atrás de mim! Eu só não posso deixar eles me verem! E muito menos saberem do meu plano! Agora eu vou procurar eles em todos os lugares! Para ver se eles não estão aqui! E colocar meu plano em prática! Não tem ninguém! Na onde que aqueles bobalhões se esconderam? Não tem ninguém aqui! Já sei! Eu vou procurar lá na cozinha! A Vand está aqui sozinha! Mas o que ela veio fazer aqui sem os pais dela? Eu preciso descobrir qual é o plano dela! Se vocês sabem qual é o plano da Vand! Coloquem aqui nos comentários e deixem o like! Eu não posso perder ela de vida! O que ela está indo fazer aqui na cozinha? Eu vou ficar de olho nela! E não vou deixar que ela capture ninguém! Vamos ver se eles estão debaixo da cadeira! Nada! Vamos pensar em algum lugar que eles possam se esconder! Já sei! Na geladeira! Achei vocês! Nada também! No fogão! Eles devem estar me espionando! Também não estão aqui! Preciso ter certeza que eles não estão aqui! Porque eu preciso colocar meu plano em prática! Mas eu falei que eu iria vir com a minha família! Então eu tenho certeza que eles devem estar me esperando em algum lugar! Vocês conhecem a minha família Adams? Se vocês conhecem, deixem aqui nos comentários! Agora eu preciso achar eles! Não estou aqui também! Já sei! Vou colocar meu plano em prática agora! Eu não consigo escutar nada que a Vandinha está falando! Parece que ela está procurando por algo! Com certeza deve ser eu ou o Pudinzinho! Ela veio aqui para nos derrotar! Ela quer nos pegar sozinha! A família dela deve estar escondida aqui em algum lugar! Preciso tomar muito cuidado com essa família! A família Adams! Eu já falei para vocês que essa é a família mais perigosa de todas! Eu preciso aproveitar que ela está indo ao banheiro! Para prender ela lá dentro! E não deixar ela sair daqui! E assim eu posso ter uma chance de derrotar a família Adams! Eu escutei a voz da Arlequina! Ela está por perto! Eu posso sentir! E ela vai me trancar aqui no banheiro! Eu vou colocar meu plano em prática agora! Vandinha Adams! Você está desmaiada! O que será que aconteceu? Eu nem tive a oportunidade de tentar vencer ela! Ela já se entregou de bandejas para mim! Agora ela está aqui desmaiada, caída! Será que eu devo ajudar ela? Ela pode ter voltado porque ela precisava de ajuda! Calma, Vanda! Ou será que eu devo prender ela? Essa é a melhor chance que eu tenho contra a família Adams! Seria a melhor possibilidade para eu vencer! Mas ela é apenas uma menininha! Por mais que ela é muito poderosa e bem malvada! Eu tenho que ajudar ela! Assim, ela não deve nem estar com os poderes! Além disso, ela pode ter batido com a cabeça e se machucado ainda mais! Eu vou cuidar de você, Vanda! Fica tranquila! Depois eu derroto a sua família! Vou levar ela para o hospital! Com certeza lá vão cuidar dela e ela não vai conseguir me atacar! Arlequina! Arlequina, onde você está? Ah, ela está ali! Arlequina! Estou aqui! O que você está fazendo? Por que a Vandinha Adams está aqui de novo? Porque ela apareceu aqui! Com certeza ela ia vir pegar a gente! Mas ela desmaiou sozinha do banheiro! E os pais dela? Ela ia vir com os pais! Vanda! Vanda! Ela não acorda, Gabriel! E cuidado! Eu ainda não confio nela! Arlequina, você sabe que os pais dela são muito mais malvados que ela! Ela é muito inteligente e ela acaba não sendo tão má assim! Então, a gente tem que ter mais cuidado com os pais dela! Eu sei! Eles podem estar aqui! Eles podem estar perto! E podem chegar a qualquer momento! Mas, Gabriel! A gente precisa cuidar dela! Ela é apenas uma criancinha! Sim! Então, leva ela para o carro, Arlequina! A gente precisa levar ela até o hospital! Pessoal, o que vocês acham? Se vocês acham que nós deveríamos levar a Vanda da família Adams para o hospital, comenta aqui embaixo e deixa o seu like! A gente não pode deixar essa pobre indefesa, garotinha! Sozinha! Vamos levar ela para o carro! Vamos! Meu plano deu certo! Agora, eu vou acordar! E pedir para morar na casa deles! Bora para o hospital! Vamos! Eu que vou dirigir! Ah, eu não confio na Arlequina! Pessoal, eu acordei! E eu acho melhor a gente não ir para o hospital mais! O quê? Você não tinha machucado e desmaiado? Sim! Vocês podem cuidar de mim na casa de vocês! Não quero ir para o hospital! Eu quero ficar com vocês na casa de vocês! Como assim? Pessoal, será que a gente deve deixar a Vanda da família Adams morar na nossa casa? Ai, eu não confio nela! E se for um plano para trazer os pães delas aqui, Gabriel? E os seus pais, Vanda? E eles vão ficar preocupados com você! É melhor você não ficar aqui com a gente! A família Adams não sente a minha falta! Eles não se importam comigo! Eles não desconfiaram de nadinha! Meus pais sabiam de tudo! Meu plano está dando certo! Eles vão ficar orgulhosos de mim! E daqui a pouco eles estão chegando! A Arlequina, então vamos deixar ela morar com a gente, mas por pouco tempo! Por pouquíssimo tempo! E garota, se você pensar em fazer alguma coisa com a gente, eu não vou ter medo e nem dó de usar o meu taco em você! Você está me ouvindo, hein? Sim! Pessoal, eu não confio muito nos membros da família Adams! Então, se vocês confiam, comentem aqui embaixo! Eu vou ficar muito esperto com a Vanda! Estou escutando um barulho lá na cozinha! Deve ser o Podinho que está comendo alguma coisa escondida! Mas, eu não vou deixar ele comer sozinho! Eu vou correndo lá para conseguir comer também! Ué! Não tem ninguém aqui! Mas tem um bilhete para a Arlequina! Para mim! A Arlequina sou eu! O que é? É o chocolate do meu preferido! Eu vou comer tudo sozinha! E eu posso comer porque se está escrito o meu nome, é meu! Então, eu posso comer tudo sozinha! Deve ser um presente que o Podinho separou para mim! Mas, antes, eu vou me esconder! Porque senão, além de o Gabriel, eu vou querer comer o meu chocolate! E esse é o meu chocolate preferido! Então, eu não posso dar bobeira! Eu preciso me esconder! Antes que eles sintam o cheiro e venham pedir para mim! Eu vou me esconder atrás da cortina! Só de sentir esse cheirinho, eu já fico louca! Que delícia! Preciso me esconder! Eu estou escutando alguns barulhos! Vou me esconder atrás da cadeira! Aqui ninguém vai me encontrar! E eu vou comer tudo sozinha! Hum! Hum! Que delícia! Muito obrigado por quem me deu esse presentão aqui! Hum! Mas, esse presente está meio estranho! Ai! A minha barriga está doendo muito! Eu estou até ficando tonta! Estou fazendo muito, muito mal! Eu preciso de um médico e de uma ajuda! Ai! Cadê o Êndio Gabriel? Eles não sentiram o cheiro do chocolate! Esse chocolate deve estar vencido! Porque está me dando uma dor de barriga! Eu preciso ir rápido para o banheiro! Mas, eu não sei se eu vou acertar o caminho! Ai, minha cabeça! Ai! Ai! Eu estou quase chegando no banheiro! Falta pouco! Ai, minha cabeça! Parece que eu vou até desmaiar de tanta tontura! Espera! Quem é você? Martícia Adams! Vocês, vilões, são tão bobos! Um simples doce! E olha só por tudo que você está passando! Eu achei que vocês fossem um pouco mais cautelosos! Já que são tão conhecidos! Mas, é claro! Vocês não são melhores que a família Adams! Então, foi você que deixou aquele doce para mim! Eu comi o doce que estava na minha casa! Isso não me faz ser mais fraca! Isso me faz ser uma apaixonada por doces! E já que você me desafiou! Eu vou atrás da sua filha! E vou te provar o porquê eu sou a vilã mais famosa que existe! E tão temida! Ai! Ai, eu estou tonta! O que você colocou naquele doce! Acabou o tempo! Eu vim buscar todos vocês! Ai! Não! Eu não vou deixar! Cheguei! Cadê a minha filha? O Coringa, o Gabriel e a Wendy? Essa casa tão silenciosa! Sem nenhuma teia de aranha! Nenhum rato! E nenhuma aranha! Baratas me dá até arrepio! Não gosto de visitar casas de humanos! É tão limpa e tão feliz! Prefiro quando as coisas são deprimentes! Cores escuras, cores tristes! Bandinha, filha, onde é que você está? A mamãe está aqui! Eu vim para te ajudar! Já que você está demorando tanto tempo para voltar com esses emprestáveis! Uma simples encomenda e essa menina não consegue me orgulhar! Toda essa viagem me deixou com fome! Preciso encontrar algo para comer! Onde eu posso encontrar algo que irá me satisfazer? Baratas! Finalmente algo que preste nessa casa! Ainda bem que eu soube procurar! Normalmente elas ficam presas embaixo de pedras! Pessoal, vocês não vão acreditar! A mãe da Bandinha da família Adams está aqui! Olha ela lá! O que ela está fazendo? Eu vou chegar nela e vou perguntar o que ela está fazendo aqui! Porque a casa é minha e da Wendy! O que você está fazendo na minha casa e na da Wendy? Você está comendo? O que você está comendo? Você já entrou na minha casa e pegou as coisas! Eu não deixei! Eu estou comendo algumas baratas! Que inclusive tem bem pouco aqui na sua casa! Ainda bem né? Eu não gosto de baratas! Pessoal, vocês gostam de baratas? Ela come baratas! Ela é muito assustadora! O que você veio fazer aqui na nossa casa? Eu estou procurando a minha filha! Mas espera aí! Essa é a minha casa! Eu não deixei você entrar! Fale logo onde é que está a minha filha! Ou então eu vou chamar o meu marido e você e a sua turminha já era! A gente já era! Não, o seu marido é muito malvado! Não chama ele por favor! Eu não sei onde está a sua filha! Ela pediu para morar com a gente! Ela pode estar lá no quarto! A Vandinha Adams jamais pediria para morar aqui! Eu quero a minha filha agora! Vocês estão mentindo! Eu não sei onde está a Vanda da família Adams! Ela vai ficar brava comigo! A mãe dela! Estou cansada! Chegou a sua hora! O que? Não! Me deixa! O que você está fazendo comigo? Por favor! Eu não sei onde está a sua filha! Ela veio para cá! E eu não prendi ela! Não fiz nada demais! Eu só deixei ela morar com a gente! Eu não quero mais conversa! Eu não quero saber do que você tem para me falar! Eu quero apenas encontrar a minha filha! Ou você venha por bem! Ou você venha por mal! Pessoal, eu vou fugir! Tchau! Eu não vou deixar essa mulher me pegar! Eu vou prender ela aqui em casa! Pronto! Agora eu consigo fugir! Pessoal, ela está abrindo a porta! Sei onde está a sua filha! Eu não fiz nada de mal com ela! Eu acho melhor você soltar essa porta! Não vou soltar! Pessoal, ela é muito forte! Calma! A gente precisa conversar! Eu não tenho nada para conversar com você, Gabriel! E eu já cansei desses seus joguinhos! Venha aqui agora! Eu vou fugir! Pronto! Pessoal! Você não vai conseguir fugir de mim! Pessoal! Não adianta tentar ficar preso aí dentro! Pessoal, eu vim para o carro e consegui me prender! Agora ela não me tira daqui! Ela quer fazer algum mal comigo! Mas eu não tenho culpa! Eu não sei onde que a filha dela está! Eu tenho que achar a filha dela! Senão ela vai achar que eu e a Wendy sequestramos ou prendemos a filha dela! Se vocês querem nos ajudar, comentem aqui embaixo e deixem o like! Senão a mãe da vanda da família Adams vai pegar a gente! Como eu gosto de brincar com aranhas mortas e sapos mortos! É tão legal! Eu tenho até um olho! Deve ter caído de alguém! E o meu copo super horroroso de caveira! O dia está tão feio! Está chovendo! Nublado! Seria melhor ainda se tivesse de noite! É tão legal! Noite! Olha aqui! Não tem nenhuma nuvem, não céu! Hoje o dia está um tédio! Não tem nada para mim fazer! Os meus pais não chegam! E eu não quero mais ficar esperando aqui! Eu já cansei de ficar esperando! E atrás do Coringa e a Alarquina já me cansou! Eu não quero mais fazer isso! A Vandinha Adams está aqui para capturar eu e o Pudinzinho! Então, isso tudo faz parte de um plano! Mas eu sabia que eu não podia confiar nela! Então eu vou acabar com o plano dela! Eu não vou deixar ela nos capturar! E vou sequestrar ela! Para ela não conseguir pegar eu e o Pudinzinho! E assim eu consigo destruir a família Adams! Eu só não posso deixar ela me ver! Preciso pegar ela desprevenida! Então eu vou bem abaixadinha! Nossa! Eu estou com fome! Eu acho que eu vou para a cozinha! Mas espera aí! A porta abriu sozinha! Eu vou lá ver! Não tem ninguém! Agora eu vou para a cozinha! Eu vou seguir essa pirralha! E vou descobrir tudo o que ela quer fazer comigo e com o Coringa antes de pegar ela! Tem um olho aqui no chão! Que coisas estranhas que essa menina gosta de brincar! Será que esse olho fica me vigiando? Ai! Eu é que não vou encostar nele! Deixa eu ir atrás dela! Porque eu não posso perder essa menina de vista! Ela está bem ali! Olha como ela é lenta! Ela é muito sinistra! Chega me dar arrepios! Não tem reação nenhuma! Não tem reação nenhuma! E ainda gosta de tudo preto e cinza! Ai! Ela é muito esquisita! Eu ouvi ela falando que ela gosta desse tempo horroroso! E que para ser melhor ainda, tinha que estar de noite! Eu gosto de sol e dias bonitos e flores! Ai! O que será que ela vai comer? Tenho certeza que vai ser alguma coisa muito esquisita e nojenta! Minha comida já está pronta! Vou comer! Eu amo barata com morcego e cat chuva! É minha comida favorita! Essa menina é muito estranha mesmo! E foi por pouco que ela não me viu! Eu tive que voltar correndo para cá! Porque ela ia me ver e aí o meu plano ia dar completamente errado! Eu preciso ficar observando tudo que ela faz para saber como eu devo agir! E pegar ela de surpresa! Bem que ela poderia tirar um cochilinho! E aí ia ser bem mais fácil! Falando nisso, cadê o pudim vinho? Ele deveria estar me ajudando! Nossa! Como essa comida está boa! Mas os meus pais estão demorando demais! Acho que essa é a hora certa para eu pegar a Wanda! Mas ela é muito forte! Já sei! Eu vou usar esse diamante! Que me dá poderes por um minuto! Então eu vou ter que ser muito rápida! Eu só vou ficar forte por um minuto! É só eu clicar aqui! Agora eu estou bem mais forte! Vamos, Dinha Águas! Arnequina? Venha até mim agora! Nós vamos lutar! E quem vencer, ganha! Você sabe muito bem que eu sou mais forte que você, Arnequina! Isso é o que nós vamos ver! Depois que eu ganhar, você será minha! Ai, Arnequina! Arnequina, você está mais forte que eu! Sim! Mas é claro que eu estou mais forte que você! Eu fiz musculação! Eu não acredito! Você deve ter usado algum poder! Porque você não é tão forte assim! Eu sou bem mais forte que você, Arnequina! Isso não é mais verdade! Eu estou bem mais forte que você! Arnequina, me solta! Não! Eu não vou te soltar! Você acha que eu não sei o seu plano? Você ia sequestrar eu e o Budinzinho! Ia levar nós para a sua família Ada! Eu vou te levar para o carro! Oi, oi, oi! Vem logo, Bandinha! Para de fazer força! Ai, Bandinha! Ui! Você está muito pesada! Mal sabe ela que eu peguei o diamante! E agora ele vai trazer poder para mim na hora certa, quando eu precisar! Oi, oi, oi! Vai logo! Para de ficar resmungando aqui! Eu vou te sequestrar e vou te levar para um lugar secreto! Fique aí e não tente nenhuma gracinha! Você vai se arrepender de mexer comigo! Eu sou da família Adams! Eu não vou me arrepender nada, porque eu vou vencer você e toda a sua família! Agora, chega de papinho! Eu vou te levar para o lugar secreto, onde ninguém nunca vai te achar! Pessoal, eu cheguei agora em casa e o meu carro simplesmente não está na garagem! A mortícia está ali! Eu vou perguntar para ela o que aconteceu! Você sabe o que aconteceu com o meu carro? Ele não está mais na garagem! Eu acho que eu sei bem o que aconteceu! A Arlequina deve ter pego a minha menininha! Ela sequestrou a Bandinha Adam! O quê? A Arlequina não faria isso! Ela tem uma filha também! Ela sabe o quão ruim é ter um filho sequestrado! A minha filha jamais deixaria os brinquedos dela jogados no chão! O quê? Isso aqui é uma aranha? Sim! Ai! Ela está morta! Toma cuidado com os brinquedos da minha filha! E agora, o que você vai fazer, já que a sua filha foi sequestrada pela Arlequina? Eu vou convocar toda a família Adams! Está na hora do meu marido Gomes vir para me ajudar e acabar com todos vocês! Não, mas eu não tenho nada a ver com isso! Pessoal, vocês têm que me ajudar! Deixa o like, comenta aqui embaixo e falem para a mortícia que não fui eu! A Arlequina deve ter sequestrado, mas não foi culpa minha! Espero que o Gomes entenda a situação! E se vocês querem salvar a filha da mortícia, a Vandinha da família Adams, escreve aqui nos comentários! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau!